As meninas estão correndo um grande risco de perder para a Grécia, não estão? Olha, já está chamando ela de gostosa, olha só. Já está sofrendo assédio ali embaixo ali. E tem mais um, hein? Tem mais um, estou com a ficha dela aqui. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Eu vou falar, vou ler a ficha e depois eu vou chamar pelo nome. Vocês acham que não conhecem essa não, hein? Ela tem 16 aninhos, começa com aninhos, hein? Mora na água limpa, gosta de tomar banho de sol nas cachoeiras e na laje. Adora homens fortes. Seu sonho é ser modelo internacional. É torcedora do Flamengo. E seu prato preferido é giló com farinha. Vamos receber então Bernadette Aredes Rua. Vamos ao Brasil, gente. Vamos ao Brasil, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Me fala o negócio. Esse aqui é silicone. O que é esse negócio, desse tamanho? É meu. Melhor, não é meu. São dos meus homens. Um pagou de um lado, o outro pagou de outro. Você tem homens, Leiton? Não é homem? É em Monte Aveli? Nossa, tenho vários. Eu prometi não falar o nome. Mas o Lelyton... Cressão é tão bom. Meu Deus. Aí tem o outro lado. O outro lado. Sei que muitos vão ficar surpresos. Mas Walter e Luna não consegui segurar seu nome, amor. Bernadette, parece que o Lelyton já rendeu hoje. Bernadette, parece que o Lelyton já rendeu hoje. Tem um chupão no pescoço. O que é isso? Amor, foi você lá atrás que vai ficar agora de palhaçada. Aí você recobrou o Lelyton. Oi, gente. O Bernadette não era para ter um nome, não, Bernadette. O que é isso? Mas se eu não falar o nome de todos, eles vão ficar com raiva. Zé Maria do Madeira. Obrigada por me trazer, amor. Também te amo, tá? Foi o jeito dela, muito espontra, né? Oi, gente. Bom, vamos descerar todo mundo junto aqui, ó. Vamos fazer um... Dar uma voltinha. Vamos lá. Eu tenho que pegar o nome de todo mundo aqui para ver. Começa pela Bernadette. Vamos lá, Bernadette. Dá uma voltinha aqui, Bernadette. Para a gente ver. A Gretchen. Parece que é a Gretchen na televisão, não parece? Desce lá embaixo, Gretchen. Aí, Léo. Arrasando, Léo. O Julinho do Brasil está olhando. Ele acha que ele está gostando demais, hein? O Julinho do Brasil, na ficha aqui, diz que é solteira. Benílios, me procurem depois. Vamos lá. Começa pela vitória. Vamos... Vamos dar uma voltinha, mais uma voltinha. E a gente vai aplaudindo. E agradecendo as meninas pela presença. Muito obrigado. Capaela. E amanhã, para o resultado, hein? Lavínia. Ó, Brita Rosa. Beatriz. Um salve de palmas para a Beatriz. Natália. E agora, finalizando. Vamos lá, Juliana. Eu acho que não vai ter para as meninas, não, hein? Bernadette e Gretchen. Solta o som com as nossas boquinhas. Solta o som, hein, DJ? A gente, agradecendo a todo mundo, agradecendo...